Fala pessoal, tudo beleza? Dionísio aí com mais um vídeo E na reflexão de hoje, gente Eu queria só dar alguns exemplos aqui Domingão é dia de eleição, né? Que você venha Tomar uma atitude certa aí Não tô falando pra você votar em X, Y, Z Mas só reflita, tá? Eu vi um texto esses dias Que falava O rapaz ele casou com uma mulher E... No passar dos tempos Tudo que ele comprava Era no cartão de crédito da mulher Usava o nome da mulher Poupança da mulher Tudo era no nome dela Nada no nome dele E quem tava de fora Os amigos que conviviam ali A mesa sempre farta Tudo mais Fala, nossa, que bom marido Não deixa faltar nada na casa Tudo mais, isso, aquilo Uma vez um amigo precisou de um dinheiro Pra comprar um carro O cara foi e tirou o dinheiro da poupança E deu pro amigo comprar o carro Ele falava, nossa, que bom marido E ainda por cima é um bom amigo Tudo mais E aí Eles se separaram Certo? Eles se separaram E a mulher ficou com a dívida da casa Do cartão de crédito Não tinha mais dinheiro na poupança E aí foram descobrir Que o cara era estelionatário Ele foi preso Cumpriu lá a pena dele E depois quis voltar com a mulher E aí As pessoas que sabiam do fato Falaram Não, não vai voltar Tudo que aconteceu na sua vida Que sirva de reflexão Pra que você não venha cometer Os mesmos erros novamente Olha o que ele fez com você Deixou você toda endividada Tudo mais E aí os amigos Que conviviam na casa ali Que sempre estavam comendo Do bom e do melhor Brigadeira sempre cheia Bebida Falavam pra voltar Então o que eu quero dizer com isso, gente? Aqueles que usufruíam De tudo que tava sendo beneficiado Ali na casa Mesmo sabendo Que não era dele E sim da esposa Queriam que ele voltasse Que ela voltasse com ele Pra eles pudessem viver Novamente aquela fartura E da outra parte Que entendi o real fator O que realmente aconteceu Eu falava pra não voltar Porque o cara realmente Ferrou com a vida dela Então Eu vou dar mais um exemplo básico Pra você aqui Você tem uma empresa, certo? E você contrata uma pessoa ali Da sua confiança Pra trabalhar na parte financeira E tudo mais E você descobre Que essa pessoa Tá desviando verbas ali Tá entregando mais produtos Por fora Tá recebendo dinheirinho Por fora ali E tá roubando A empresa E aí você descobre isso Manda a pessoa embora Passa dois, três anos No processo seletivo Que você tá contratando Essa pessoa Ela volta Pedir emprego Pra você novamente Você vai empregar Essa pessoa Sabendo que essa pessoa Já roubou A sua empresa Já quebrou A sua confiança Então é isso que as pessoas Não entendem Então quem tá sendo beneficiado Por mais que Que não seja certo O que estava fazendo Legal Que é que volte Porque vai pensar Que vai continuar Naquela mamata Mas agora Quem passou na pele Percebe Que eu fui magoado Não foi você Eu tive a minha confiança Quebrada Não foi você Então se você Passou por uma traição No seu relacionamento Tem pessoas que perdoam? Tem Cada um Vai arcar com as escolhas Que faz Eu não perdoo traição De amizade De relacionamentos Eu não perdoo Então analisa isso Você tem um amigo Que entra Convive na sua casa E de repente Some um relógio Ou some um bem Algo muito importante Pra você ali Né Uma herança de família Dos seus pais E tudo mais E essa pessoa Ela rouba E você descobre Que ela roubou Porque você pegou Na câmera de segurança E você chega na pessoa Mostra a filmagem Mostra ela pegando E ela Não, não fui eu Não fui eu Quando ela vê a filmagem Ela pega e confessa Que ela pegou E pra você não dar parte dela Você fala Só devolvo Só devolvo o que você pegou Ela pega Devolve Pede perdão Você vai deixar essa pessoa Entrar novamente na sua casa Conviver com a sua família Com os seus filhos Dentro da sua casa Novamente Eu acredito que não Por quê? Porque ele me roubou Porque ele quebrou A minha confiança Eu abri a porta Né? Da minha intimidade Da minha casa Ali E ele Mesmo assim Desonrou A mim E a minha família Então Reflita nisso No domingo Na hora que você for votar Um abraço E aí E aí E aí